Abertura Alguns chamam de AVC Pra mim foi algo muito triste Creio que você também ficaria assim Minha mãe viajava comigo, eu canto desde os 3 anos de idade Minha mãe viajava comigo desde os 3 anos de idade De repente, algo acontecesse com ela Mas não foi de ruimidade não, mas enquanto minha mãe estava na UTI Eu estava cantando em vários lugares Não foi de ruimidade, foi porque eu criei no Deus que faz milagres E hoje minha mãe passou por algumas sequelas e tal na fala Mas hoje minha mãe é a negra mais bonita do universo Quero chamar aqui no palco, mãe Vem aqui Abalda ao Senhor pela vida dela Esse é o meu milagre Você está esperando o milagre? O teu milagre vai chegar Levante a sua mão em cima Eu profetizo sobre a tua vida a prosperidade, o são Eu profetizo na tua vida que o que você pediu pra Deus hoje Que o que você pediu pra Deus em todos esses momentos da sua vida Vai acontecer Se for da vontade de Deus, vai acontecer Obrigado Eu profetizo na tua vida que o que você pediu pra Deus, vai acontecer Eu profetizo na tua vida que o que você pediu pra Deus, vai acontecer Com tuas mãos Com tuas mãos Vem responder, Senhor Se o teu amor está seguindo o bem Sobre a tempestade eu voltarei Sobre as águas tu também és Deus Descansarei, pois sim, és Deus Minha alma está segura Oh, sabe bem Em Cristo firme estou Se o trovão e o mar seguindo o bem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és Deus Descansarei, pois sim, és Deus Se o teu amor está seguindo o bem Sobre a tempestade eu voltarei Sobre as águas tu também és Deus Descansarei, pois sim, és Deus Minha alma está segura em ti Sabes bem Que é em Cristo o fim Estou Estou na fé Estou na fé Estou na fé Estou nas águas Descansarei Estou com o meu mar Estou querendo ver Estou na tempestade Estou voando Estou na fé Estou com o meu mar Estou com o meu mar Estou descansarei Estou sem as leis Estou com o meu mar 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 Descançarei, pois sei que és Deus Descançarei, pois sei que és Deus Descançarei, pois sei que és Deus Sobre as tempestades eu vou além Sobre as águas tu também és Deus Descançarei, pois sei que és Deus Descançarei Se o corpo é o mar que vem, eu amarei Sobre a tempestade eu vou amarei Sobre as águas, eu também Se o corpo é o mar que vem, eu amarei Sobre a tempestade eu vou amarei Sobre as águas, eu também Eu também Descansarei Você, Deus Se o corpo é o mar que vem, eu amarei Sobre a tempestade eu vou amarei Sobre as águas, eu também Descansarei Você, Deus Descansarei Pois é, eu também Descansarei Pois é, eu também Descansarei